Então a primeira função, função soma, certo? Todo mundo, ou tem tem planilha, mexe com a função soma. A primeira delas, e a mais rápida e que eu mais gosto, é o seguinte, aqui a gente tem um tanto de faturamento, certo? Que a gente faturou de janeiro até dezembro, e aqui no fundo tem um total. Se você apertar o atalho do teclado Alt mais, você vai ver que ele vai pegar aquela sequência que estava lá em cima, e aperta Enter, voa lá, você tem uma função soma aí muito rápida.